Foram apresentados esta tarde em Braga os programas Livros à Tua Porta e Livros com Rodas, iniciativas de promoção de leitura e entrega de livros à população. O Livros à Tua Porta será levado a cabo pelas Juntas de São Vítor e Sobroposta, que vão entregar livros porta a porta, a fim de promover hábitos de leitura durante o confinamento. Já o programa Livros sobre Rodas será realizado por São Vítor, em que a carrinha desta junta estará em várias praças da freguesia para a cedência de livros. Os dois programas que hoje nós aqui apresentamos são programas que fazem todo sentido no tempo em que vivemos, um tempo que está a ser vivido por todos com muitos constrangimentos e com um conjunto de inibições que não permitem muitas vezes a frequência de determinados espaços, nomeadamente as bibliotecas, também com, obviamente, quando existe uma perda de rendimentos por norma, são nas ações ligadas à cultura em que depois também vai existir um menor consumo e então nós aqui também são um conjunto de ações que vão permitir que as pessoas tenham acesso aos livros sem que para isso tenham que despender de dinheiro e depois é também um conjunto de ações que vão ser amigas do ambiente, porque vão permitir todo um conjunto de deslocações ou não permitir essas deslocações e elas serem facilitadas por estes circuitos que as freguesias vão poder desenvolver. Nós quisemos levar e quisemos agarrar com muita força este projeto de ter os livros com rodas e, por um lado, levá-los de 15 em 15 dias a uma praça, ou seja, nós vamos andar à segunda, quarta e sexta, basicamente no período em que vamos distribuindo cabazos, nós passamos sempre por determinadas praças emblemáticas da nossa freguesia e, portanto, depois de distribuir-nos cabazos, vamos à segunda, quarta e sexta selecionar uma praça, estou aqui a pensar, por exemplo, na Praça Paulo Vidal, à segunda-feira, à quarta-feira estar, por exemplo, na Praça do Tribunal, à sexta-feira estar, por exemplo, na Torre Europa ou na Praça do Bocage e ir rodando as praças da freguesia e, com a nossa carrinha, que vai ser transformada em biblioteca itinerante, ter uma série de livros temáticos, portanto, permitir que as pessoas se aproximem da carrinha e tenham, de facto, acesso a esta biblioteca itinerante. Falei com a senhora vereadora sobre o assunto, o qual foi muito receptiva a que, em sobreposta, instalássemos uma biblioteca comunitária. Depois estendemos também, ou lançámos o desafio à doutora Aida e estamos, então, a caminhar nesse sentido de podermos criar, em sobreposta, uma biblioteca comunitária. Tal como eu disse, e os objetivos principais dessa biblioteca não eram um depósito de livros, não é isso que se pretende, portanto, não é um armazém, porque armazém de livros todos temos, não é? É uma biblioteca que fosse dinâmica. Neste caso, as pessoas fazem o agendamento também prévio para levantamento dos livros à porta e, neste caso, com a ajuda da empresa e a fórmula decimal, nós vamos conseguir pôr mais um formulário para estender este serviço de livros, no fundo, à sua porta. E aquilo que a pessoa tem que fazer é validar o seu número de leitores, o seu login, mas tem que estar previamente escrito, e depois escolher os livros que quer ver entregues no seu domicílio. O município de Braga vai lançar o repto a outras juntas para alargar estes programas a mais freguesias do concelho.